Fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal, mais um vídeo de Dreamleague Soccer. E antes de começar o vídeo rapaziada, já quero avisar vocês que hoje lá no canal secundário eu vou postar lá o vídeo de como fazer o bug de moedas no autoclique. Então se vocês quiserem ver o vídeo, só se inscrever lá no canal secundário. O nome, pra quem não conhece, é a DLS Game Lives. Ou seja, o mesmo nome do canal principal, só que com lives no final. Bom, vamos lá. O foco do vídeo de hoje é para iniciantes no jogo, galera. Já aviso, então se você aí já tem um time topíssimo, esse vídeo não é para você, beleza? Isso aqui é para iniciantes no jogo, até porque iniciantes chega todo dia no jogo e todo dia também no canal. E me perguntam como que faz pra conseguir um time lendário. Mas não vou ensinar como você conseguir um time lendário nesse vídeo. Eu vou ensinar como você conseguir os melhores jogadores rapidamente no jogo com o seu time full comum. E pra fazer esse macete é muito simples. Primeiro você vai precisar de moedas, obviamente, né? Então, antes de fazer esse macete, você vai ter que fazer aí o bug de moedas. Se você não sabe como fazer o bug de moedas, é só ir lá no canal secundário, hoje de tarde ou à noite, não sei quando que eu vou postar o vídeo. Porque lá eu vou ensinar como fazer o bug de moedas no autoclique. Como assim o bug de moedas no autoclique? Bom, basicamente você vai deixar o bug rolando automático, né? Você não vai precisar clicar em nada, você só vai configurar ali o autoclique pra ele fazer o bug de moedas pra você sozinho. Sem você precisar estar fazendo esforço nenhum. Bom, mas vamos lá. Você tá com dinheiro aí, você vai precisar pra conseguir ali os melhores jogadores do jogo, basicamente, pelo menos ali 2.600 moedas, rapaziada. Pelo menos 2.600 moedas. Então, vamos lá. Quando você tá no início do jogo, não vai aparecer jogadores raros nem lendários aqui na janela de transferências. Só vai aparecer jogador comum. Por que isso? Porque vai estar atrelado à sua avaliação de time. Pra mim tá aparecendo jogadores raros e também aparecem jogadores lendários, porque minha avaliação de time tá 76,8%. E é de 12 em 12. Ou seja, se minha avaliação tá 76, aparece jogador até o overall 88. Mas não tem jogador de overall 88, então aparece jogador até o overall 86, que é o overall máximo do jogo. Mas você, quando tá começando o jogo, sua avaliação de time vai ser ali por volta de 58. Então, no máximo, vai aparecer um jogador de 70 de overall na sua janela de transferências. Porém, não vai ser aqui pelas transferências normais que você vai conseguir os melhores jogadores do jogo. Por que pelas transferências normais você vai ter que gastar muito, vai ter que evoluir o time, subir bastante a sua avaliação de time. Também tem aqui o macete do olheiro, né? Não é um macete, né? É um uso do olheiro, vamos dizer assim. Só que o olheiro, cara, eu não conselho você a usar o olheiro quando você tá começando o jogo, porque o olheiro, ele tá mais difícil de vir jogadores lendários, rapaziada. Antigamente, no DLS passado, eu usava aqui o quê? Dez olheiros raros. Gastava ali por volta de 2.400 moedas, né? E aparecia, no mínimo, três jogadores lendários. Hoje em dia, mano, eu compro 20 olheiros raros e aparece... Pra aparecer um jogador lendário, no caso, aí você vai gastar uma fortuna, mano. E como você tá começando o jogo, é bem difícil de você conseguir moedas, não aconselho você a comprar olheiros. Qual é o macete que eu vou ensinar, rapaziada? É muito simples. Você vem aqui, ó. Dream League Live. Tá vendo o Dream League Live? Você vai entrar no Dream League Live e vai sair do Dream League Live até aparecer o jogador secreto. Ah, então quer dizer que quando aparece o jogador secreto, vem os melhores jogadores do jogo? Não necessariamente. Eu vou mostrar pra vocês. Eita, demora pra entrar, hein? Caramba, o servidor tá bem lento. Bom, eu vou cortar aqui até aparecer o jogador secreto, rapaziada. Senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas deixa eu só quitar dessa primeira partida, pelo menos. Eu acho que... É, entrou pelo menos. Vamos entrar aqui na partida. Deixa eu só quitar aqui. Pra mostrar como é que faz, né? Entrou na partida. Ó, o cara quitou. Bom pra mim, né? Eu tô precisando de XP. Inclusive, eu disse que eu não ia fazer live hoje, só a segunda, né? Mas eu vou ter que fazer live hoje porque eu não tô... Eu tô muito longe aqui do passe, rapaziada. E eu vou fazer a live lá no canal secundário, beleza? Bom, atualizou aqui a janela de transferências, mas não veio o jogador secreto. Veio até o Grisma aqui, né? Mas vou cortar aqui até vir um jogador secreto. Vou iniciar e quitar das partidas até vir um jogador secreto pra mostrar pra vocês como é que funciona. Bom, galera, só uma ressalva. Eu falei que precisava entrar e sair da partida pra atualizar a janela de transferências. E não, tá errado. Você precisa entrar, jogar até a pausa para o segundo tempo e depois que tá pra poder atualizar a janela de transferências. Porque se você entrar e sair da partida, ela não vai atualizar. E a minha janela de transferências atualizou porque o meu adversário saiu da partida e não eu. E como tem que jogar até a pausa para o segundo tempo, tava demorando demais, rapaziada. Demais pra aparecer o jogador secreto lá pelo PC. Por isso que eu tô sem a webcam agora, porque eu tô pelo celular. Eu tava emparelhando tanto no PC quanto pelo celular. E o que viesse primeiro, eu ia continuar a gravação. E veio aqui primeiro no celular o jogador secreto. Então, assim, como é que funciona? Quando você é iniciante no jogo, você não vai conseguir o Messi nas janelas de transferências. Não vai conseguir o Cristiano Ronaldo. Nenhum jogador lendário. Já expliquei isso no início do vídeo. Porém, dá pra você conseguir, sim, o jogador secreto, rapaziada. Só que aquilo, é demorado. É demorado pra aparecer. Então, vocês vão ter que passar aí algumas horas fazendo isso que eu acabei de falar. Você entra na partida. Nem precisa jogar, rapaziada. Deixa parado. Deixa seu adversário jogar. Você só precisa esperar a pausa para o segundo tempo. Deu a pausa para o segundo tempo. Você quita da partida. E depois entra nas janelas de transferências pra ver se apareceu o jogador secreto ou não. E aí, quando apareceu o jogador secreto, significa que você vai conseguir o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Haaland? Não necessariamente. Porque tem diversos jogadores secretos. E pra você saber qual jogador secreto vem, vai basicamente ser pelo preço, rapaziada. Porque, por exemplo, tem jogador secreto de mil moedas. Mil moedas, nem jogador lendário é, galera. Nem jogador lendário é. Mas, por exemplo, esse jogador secreto aqui, ele tá custando 2.300 moedas. Lembrando, não é esse preço aqui que é referente ao jogador. É o preço que tá riscado. Esse que eu vou mostrar agora. Bom, então vocês podem ver aí que o preço riscado está 2.510 moedas. Então, é um jogador que custa 2.510 moedas que vai vir nesse jogador secreto. E, geralmente, jogadores com mais de 2.000 moedas já são os melhores jogadores do jogo, né? Principalmente mais de 2.400 moedas. Que aí são jogadores acima do overall 84. E quem custa 2.510 moedas? Um atacante de overall 85, rapaziada. Então, pode vir o Lewandowski ou pode vir ali o Salah e o Benzema também nesse jogador secreto. Um dos três. Ah, mas e como saber qual jogador que eu vou contratar? Bom, como eu disse, o preço riscado do jogador secreto está referente ao jogador que vai vir nesse jogador secreto. Então, você precisa saber o valor dos jogadores, principalmente dos jogadores que você quer contratar. Então, você quer saber... Você quer contratar o Messi no jogador secreto? Você tem que saber o valor dele. Você quer contratar o Neymar no jogador secreto? Você tem que saber o valor dele. Que aí, se vir um valor riscado que seja igual ao valor do Messi ou do Neymar, Aí, você já sabe que pode vir ou o Messi ou o Neymar ali no jogador secreto. Eu vou dar aqui um exemplo para a galera entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. O Cristiano Ronaldo, ele custa 2.355 moedas. Digamos que apareça um jogador secreto no qual o preço dele está ali por volta de 2.000 moedas. Quando você clica no preço do jogador secreto, o preço riscado é esse aí que vocês estão vendo. 2.355 moedas. Então, pode vir o Cristiano Ronaldo nesse jogador secreto? Sim, rapaziada. Porém, é aquilo. Não tem só o Cristiano Ronaldo de atacante no overall 84. Tem também o Neymar, tem o Kane. Então, além do Cristiano Ronaldo, pode vir também esses outros dois jogadores. Porque são jogadores que estão no mesmo overall que o Cristiano Ronaldo. E sendo atacante também. Lembrando que se for um meio campista de overall 84, o preço é diferente. O preço é diferente para meio campista, para atacante, para zagueiro e para goleiro. Os goleiros são mais baratos. Os zagueiros já são um pouquinho mais caros que os goleiros. Os meias são um pouquinho mais caros que os zagueiros. E os atacantes são um pouquinho mais caros que os meias. Bom, entendi toda a sua explicação, Victor. Só que eu quero contratar, por exemplo, o De Bruyne. E eu não sei o preço dele. Como é que faz para saber o preço do jogador que eu quero contratar? Bom, rapaziada, é muito simples para vocês saberem o preço dos jogadores. Eu tenho vídeos aí dos melhores centroavantes, dos melhores meias, dos melhores zagueiros também. Menos dos goleiros. Dos goleiros eu ainda vou postar. E nesse vídeo eu mostro a cartinha de todos os jogadores. Com isso você já consegue saber o valor de todos os jogadores, rapaziada. Então é só clicar aí, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro link aí na descrição. Porque nesse tipo de vídeo eu mostro todos os jogadores lendários que tem no jogo. Então, fiz o vídeo dos melhores centroavantes do jogo. Mostrei lá todos os centroavantes lendários que tem no jogo. Fiz o vídeo dos melhores meias do jogo. Mostrei lá todos os meias lendários que tem no jogo, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Valeu, fui e até o próximo vídeo.